Abertura 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 E aí 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 Eu vim para dar um abraço de um abraço. Ah, eu sei. Você também tem que se torne. Não importa, não é? Mas não esqueçam de se esquecer. Nós, que vivemos, somos seres humanos. O que é o que é o que é? Não, 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 não. E aí E aí